No Brasil, os benefícios da autonomia se manifestaram na prática já em 2022, quando o Banco Central do Brasil promoveu o maior aumento de taxa de juros em onda eleitoral no mundo emergente, na história do mundo emergente. Posteriormente, esse avanço institucional também contribuiu para que a transição do governo federal ocorresse com maior previsibilidade, sem instabilidades no mercado, apesar de uma eleição muito polarizada, quando a gente pensa na transição de um governo para o outro, ela ocorreu de forma relativamente estável. Eu acho que, em grande parte, isso se deve também à autonomia do Banco Central. Mas, com o início do novo governo, iniciou-se também o primeiro teste real da autonomia, um período em que a autonomia foi alvo de questionamentos, em determinados momentos. O trabalho do Banco Central foi questionado, em muitos momentos, mas estamos convencidos que, com o passar do tempo, os benefícios da autonomia se tornarão mais claros, bem como entendimento do carácter técnico das ações que foram adotadas pelo Banco Central. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.